Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam, aqui no canal do Observatório da TV, um encontro que nós temos semanalmente para relembrar grandes artistas que, infelizmente, já morreram, não estão mais entre nós, e nós reencontramos em reprises ou em lançamentos do streaming de clássicos da teledramaturgia. Vamos falar neste programa sobre os integrantes do elenco da segunda versão da novela Pecado Capital, que já faleceram. Antes de começarmos aqui com o nosso In Memoriam, peço a você, como peço sempre, para fazer a inscrição no canal, tornar-se membro do nosso canal também, deixar o seu comentário, seu like, compartilhar os nossos vídeos e acompanhar a segunda-feira à noite, ao vivo, aqui no nosso canal, Ligados na TV, o podcast do Observatório da TV. Pecado Capital é uma novela da Jeanette Clerc, que foi produzida entre 1975 e 1976. Sobre essa primeira versão, nós fizemos um In Memoriam, quando ela chegou ao Globoplay. Pode procurar aqui na playlist do canal do In Memoriam, que você vai encontrar. Esse aqui, eu repito, é um programa sobre os atores já falecidos, que estiveram no elenco da segunda versão da novela, que foi exibida entre 1998 e 1999, e teve adaptação no texto da Glória Pérez. Mário Lago, que interpretou nessa novela o papel do doutor Amato, um advogado da Eunice, que era a Cássia Kiss, faleceu em 2002, com 90 anos de idade. Ele teve problemas pulmonares, um edema pulmonar, e não resistiu. Mário Lago interpretou o mesmo personagem na versão de Pecado Capital nos anos 70, mas o nome do advogado era Doutor Pérez. Como a autora do remake, a Glória Pérez, esse motivo, claro, é o mais plausível para que tenham trocado o nome do personagem. Mário Lago esteve presente em grandes clássicos da nossa TV, O Tempo e o Vento, Dancing Days, Nina, O Casarão, Roda de Fogo, O Salvador da Pátria, Barriga de Aluguel, entre diversos outros momentos. Um grande artista, além de escritor, compositor, enfim. Perdemos também do elenco da novela Pecado Capital. Em 2005, aos 87 anos, a atriz Zilka Salaberry, que interpretou o papel da Bá, que ajudou o viúvo Salviano Lisboa, aqui vivido pelo Francisco Cuoco, a criar os seus seis filhos. Zilka Salaberry, muito conhecida por seus papéis em novelas como Irmãos Coragem, Corrida do Ouro, O Bofe, O Homem que Deve Morrer, também é muito lembrada por mais de uma geração por ter sido a Dona Benta no sítio do Picapau Amarelo entre os anos 70 e 80. As causas do seu falecimento foram desidratação aguda, infecção urinária, insuficiência renal e uma doença pulmonar crônica. Tudo isso, bastante agravado, se juntou. Infelizmente, o quadro de saúde da Zilka Salaberry piorou muito e ela acabou falecendo. O seu último trabalho na televisão foi a novela Esperança, uma participação que ela fez em 2002. Perdemos também dos atores presentes no remake da novela Pecado Capital em 2016, aos 62 anos de infarte. Segundo consta, ele foi encontrado morto na casa dele, já havia algumas horas ou até alguns dias que ele havia falecido. Os vizinhos deram conta do seu sumiço, entre aspas. O ator Antônio Pompeu, que interpretou um psicanalista, enfim, um profissional da área da psicologia, o doutor Percival, que cuidava do estado da Vilminha, que era a Paloma Duarte. Antônio Pompeu participou de produções como Tenda dos Milagres, também Senha Moça, Fera Ferida, entre outros trabalhos. Outra ausência, hoje, do elenco da segunda versão de Pecado Capital é a de Pedro Paulo Rangel, que nos deixou em 2022, aos 74 anos. O papel dele foi o de Seu Clóvis, que tinha um bar em Marechal Hermes, onde alguns personagens se encontravam, enfim, e ele tinha o seu núcleo próprio, uma mulher que o traía, o Tília, que era Iris Bruse. Enfim, Pedro Paulo Rangel teve como causa da sua morte um enfisema pulmonar e participou de Vale Tudo, de O Noviço, de Gabriela, de Belíssima, Pedra Sobre Pedra, A Indomada e diversos outros momentos. Perdemos também os dois atores que interpretavam os pais da mocinha da história, que era a Lucinha, vivida pela Carolina Ferraz. André Valle, seu Orestes, nos deixou em 2008, aos 62 anos. Ele tinha câncer de pâncreas e também de fígado. Participou com a Zilka Salaberri do Sítio do Picapó Amarelo, no papel do Visconde de Sabugosa, e também esteve em Escrava Isaura, na primeira versão de Pecado Capital, como um fotógrafo, enfim, um profissional de publicidade, chamado Claudius. Esteve também presente no elenco de Vidas Opostas, na TV Record, de Cidadão Brasileiro e muitos outros trabalhos. Direito de Amar, que acompanhamos agora no Canal Viva, Despedida de Solteiro. E a mulher dele na novela, Mara Manzan, que era Alzira, também já nos deixou, e também de câncer, mas no caso dela foi câncer de pulmão. Mara Manzan faleceu com 57 anos, no ano de 2009, e marcou presença em novelas como Salsa e Merengue, A Viagem, O Clone, que talvez seja o momento mais lembrado da sua trajetória, Caminho das Índias e Duas Caras. Perdemos também do remake de Pecado Capital, aos 60 anos, em 2015, de Câncer, a intérprete da personagem Mila, que era Beth Lago, sempre muito bonita em cena, muito elegante, muito talentosa, e além de Pecado Capital, Beth Lago brilhou em Pecado Mortal, do Carlos Lombardi, na Record, Uga Uga, Cubana Khan, 4x4, Nos Rebeldes, Sexapil, Guerra e Paz, Bang Bang, enfim. Perdemos também do elenco de Pecado Capital, em 2018, aos 85 anos, de infarte, e também um quadro de saúde um pouco piorado em decorrência do mal de Alzheimer, o intérprete do personagem Boca, Oswaldo Loureiro, Oswaldo Loureiro, que além de ator, foi também diretor na televisão, marcou presença em trabalhos importantes como Roque Santeiro, O Casarão, foi um dos patrões do Lineu, antes do Mendonça, em A Grande Família, chamava-se Almeidinha, o personagem do Oswaldo Loureiro, ele fez também A Lua Me Disse, fez Mico Preto, fez Tenda dos Milagres, Cambalacho, uma série de coisas, um grande ator que faz muita falta. Perdemos também, presente em Pecado e Capital dos anos 90, em 2019, aos 92 anos, o ator Lúcio Mauro, que viveu o personagem Nonato, ele sofreu de insuficiência respiratória, não resistiu na ocasião. Muito lembrado, além de, na dramaturgia, ter participado de O Pagador de Promessas, Dona Flor e seus dois maridos, a favorita, em geral, participações um pouco mais curtas, em projetos mais curtos, porque a carreira de Lúcio Mauro na televisão foi muito marcada pela sua presença como comediante e diretor em muitos programas de humor. Chico Anísio Show, foi um dos apresentadores de Alô Brasil, Aquele Abraço, na TV Globo, no fim dos anos 60, dirigiu o Balança Mais Não Cai, participou de Satiricom, foi por muitos anos o Fernandinho, marido de Ofélia, com várias intérpretes junto a ele no papel da esposa, a Ofélia, que não era lá muito inteligente, e isso gerava a comédia do quadro, além, claro, da escolinha do professor Raimundo, seu Aldemar Vigário. Quem? Quem? Ele. Raimundo Nonato. Lúcio Mauro. É uma saudade. E a gente sempre, por mais tristeza que tenha ao se lembrar de que ele já faleceu, a lembrança do Lúcio Mauro sempre vai nos arrancar um sorriso, porque foi rir que ele nos fez a vida toda. Também perdemos, presente em Pecado Capital dos anos 90, a atriz Aracy Cardoso, que faleceu em 2017, aos 86 anos, ela vivia Dona Sibeli, tia do Marciano, que era o Jackson Antunes. Aracy Cardoso foi uma grande estrela da televisão desde os tempos pioneiros da TV Tupi, lá no Rio de Janeiro, foi protagonista, por exemplo, de A Canção de Bernadette, e participou em várias emissoras de novelas como As Bruxas, A Indomável, Fogo Sobre Terra, A Sombra dos Laranjais, que ela protagonizou com Herval Rossano, A Gata Comeu, e também De Corpo e Alma, Salvo Equívoco da Minha Parte, Bebê a Bordo, enfim, Dona Xepa, na TV Record, Aracy Cardoso, Outra Saudade. Perdemos de Pecado Capital também em 2016, aos 54 anos, o ator Duda Ribeiro, que interpretou o Tatu, um dos amigos do grupo Clubber, que vivia junto com a Vilminha, a Paloma Duarte. Duda Ribeiro enfrentou nos últimos anos da sua vida problemas com câncer, e ele, quando faleceu, a causa do falecimento foi uma septicemia por metástase de um câncer. Duda Ribeiro tem uma carreira muito intensa entre os anos 80, 90 e 2000, além da televisão também em teatro, e chegou a ser namorado da Daniela Pérez, antes de ela se comprometer, enfim, iniciar o seu relacionamento com o Raul Gazola, que veio a ser seu marido. Perdemos também de Pecado Capital, a atriz Ilka Soares faleceu há poucos dias de completar 90 anos de idade em 2022 de câncer de pulmão. Ela interpretou a personagem de Dona Hortência, tia da Eunice, que, como eu disse, foi vivida pela Cássia Kiss. Na versão original, a tia Hortência é a Heloísa Helena, tia da Rosa Maria Murtinho. E perdemos também, presente nesse elenco de Pecado Capital nos anos 90, o ator Guilherme Caran, que viveu o personagem Jurandir, um dos bandidos interessados no fruto do roubo do assalto ao banco, que dispara muitas situações na história, um comparsa do Miguel, que é o Marco Rica. Guilherme Caran, uma presença muito marcante na TV Pirata e também em Explode Coração, em Meu Bem, Meu Mal, em Carmen, Dona Beija, enfim, faleceu da doença de Machado Joseph, que foi complicando bastante o quadro de saúde dele nos últimos anos da sua vida. em 2016, quando ele tinha 58 anos de idade apenas. Em Memoriam, com essa homenagem, essa lembrança a esses artistas presentes na novela Pecado Capital de 98 para 99, se despede e fica o convite para você ver ou rever essa novela, que agora está no Globoplay. Até a próxima semana, um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.